Um problema complexo. São cinco décadas de governos gastando mais do que arrecada. Medidas em negociação. Os servidores do Estado custam muito custar. Ou o Estado não arrecada o suficiente para bancar os servidores para prestar um serviço decente à população. Na segunda parte da série Crise nas Finanças do Estado, saiba quais são as escolhas que estão sendo feitas para lidar com o endividamento do Rio Grande do Sul. Nesta quinta, 10h15 da noite. Tchau.